Fala aí pessoal, eu estou fazendo aqui uma adaptação aqui, eu vou colocar essa bomba aqui de 7,5 CV no tratorito Aí eu comprei aqui o cardan, para fazer a copagem aqui, vou fazer a outra copagem da bomba aqui no pino do tratorito, essa peça aqui eu vou ter que tirar ela para poder fazer uma chaveta aqui, porque ela não encaixa no pino do trator Aí eu vou ter que tirar essa peça aqui, para poder adaptar, vou pedir para furar aqui dentro dela Fazer do tamanho que é a entrada do tratorito, que no caso seria essa daqui que estava lá Vou mandar fazer uma chavetazinha, para encaixar aqui, vou ter que mandar fazer um furo aqui em cima para poder travar ela Aí eu vou fazer essa adaptação aqui, com o eixo cardan, direto do tratorito para a bomba de irrigação Aí eu comecei a comprar as peças aqui, estou vendo aqui o que vai ser preciso Aí em breve a gente vai mostrar aqui, essa bomba aqui funcionando aqui no tratorito Ver se vai dar certo aqui, puxar uma bomba de 7,5 CV Na tomada de força do tratorito aqui, e logo logo eu vou postar vídeos aqui, fazendo a montagem aqui Vou ter que cortar um pouco esse cardan, que ele está muito comprido E fazer uma carrocinha para botar a bomba Aí quando estiver tudo pronto aqui, a gente mostra ele montando aqui, fazendo a irrigação aqui e testando ele Valeu? Quem gostou aí, dá um like aí, ajuda lá, compartilha lá Em breve a gente vai mostrar aqui como é que vai funcionar aqui o tratoritozinho aqui com a bomba de irrigação aqui Valeu!